Beleza pessoal, vamos dar início aqui à alimentação das nossas abejas, tá bom? Vamos retirar aqui a tampa. Xarope. A gente faz aqui a alimentação um por um. Agora nós estamos na época da entre sapo. Então a gente faz a alimentação aqui um quilo de açúcar e um litro de água. Nós já tínhamos preparado ontem à noite para dissolver bem, né? Para o xarope ficar bem concentrado. Olha só o rovinho, Henrique. Segura só. Vou utilizar isso aqui para evitar derramar. Esse alimentador, como eu já falei pessoal, ele pega um litro de xarope. Aqui. Aqui. Tão poucas abelinhas que estão vindo buscar. Olha como que é tranquilo pessoal, tá? Não precisa abrir colmeia para fazer essa alimentação. Nem precisa abrir colmeia. Feito aqui, adicionado o alimento. O xarope. Aqui ó, tampinha. Ok? Tranquilo. Feito. Viu aí como que é fácil? Vamos partir para a segunda. O que você queria colocar? O que você quer colocar?